O que aconteceu com o prefeito Handinger? Ui, ui, ui. Esse é o prefeito Handinger, bebê? Eu devo admitir. Até que ele é fofo. Que lindo! Desculpa, bebê. A água de coco acabou. Isso foi alto. Doeu meus ouvidos. Para, por favor, por favor. Ui, ui, ui. Eu preciso de ajuda. Ryder, ajuda. O prefeito Handinger bebeu água de coco do coco dourado e se transformou num bebê. Ui, ui, ui. Ele vai começar de novo. O que eu faço? A gente tem que fazer ele voltar a ser adulto. Você tem mais um coco dourado? Eu acho que só tinha um coco dourado. Será que a água de outro faria ele voltar? Talvez. Mas acho que vamos ter que pegá-lo na selva. O Carlos pode ajudar. É claro. Enquanto isso, precisamos cuidar desse bebê. Nenhum prefeito é tão jovem, nenhum filhote é tão pequeno. Miau, miau. Miau. Kali? Miau, miau. Ui, ui, ui. Ryder, a Kali tem um triciclo descontrolado indo na direção do café do Sr. Porter. Eu te encontro lá. Mas vá devagar. E não esquece, você tá com o bebê a bordo. Drone de entrega? Pegue aquele almoço. Hã? Um gato num triciclo? Um triciclo? Lá está ela. Tracker, use os seus cabos e pare aquele triciclo. Por supuesto que sí. Cabos. Kali, você fez um passeio e tanto. Miau, miau. Um bebê usando uma cartola? Na verdade, é o prefeito Hamdinger. Prefeito Hamdinger? O Marshall tá procurando um coco dourado pra transformá-lo de volta. Miau, miau. Miau, miau. Skye, preciso que procure nas nuvens por um drone carregando a Kali. Vamos voar pro céu. Kali, onde você tá? Cadeirinha. Peguei você. Muito bem, prefeito bebê. Nós vamos brincar tranquilos no quintal até o Marshall voltar com o coco. Nossa, nós tivemos que pegar muitos cocos pra encontrar um dourado. Eu vou colocar o dourado em um lugar seguro. Uou! Essa não. Cuidado aí embaixo. Opa, não tá muito seguro agora. Cabos! Ufa! Miau, miau. Ah! Ele só queria te dar um abraço, Kali. Miau. Eu coloquei a água de coco especial nessa mamadeira aqui. Valeu. Aqui está, bebê. Ei, de quem foi a grande ideia de me colocar num berço? Ah! Ah, eu quero a minha mamãe. Ah, preciso de mais uma soneca. Bebês são exaustivos. Ah! Olha, Tracker, eu encontrei mais um daqueles cocos dourados. Esconde! Enterra isso! Só mantém longe do prefeito Handiger. Oi, oi, oi! Tá bom. O que é que tá aqui? Oh! Ei, não eram pra nascer até chegar na Baixa da Névoa. Muito bem, seus espertinhos. De volta pra Carretinha. Parado aí, prefeito Handiger. Então você que tá pegando os ovos de Dino? Não sou eu, não. E o que você tá segurando aí? Um filhote muito pontudo. Ah, olha que Dino filhotinhos mais bonitinhos. Que fofinhos. Sim, fofinhos. Para morar na Baixa da Névoa. Temos que levar essas fofuras de volta pras mamães. Espera. Onde é que tá o filhote de Brachiosauro? Olhem! Anjo dos dinossauros da Baixa da Névoa. Aí vou eu. Tá parecendo que é um outro dinossauro enorme. Olha só, mamãe Brachiosauro. Ela quer pegar o filhote de volta. Ah! Isso não durou nada. Eu... Eu acho que esse aqui é seu, mamãe. Até mais. Uh! É o túnel pra casa. A sorte do velho Handiger voltou. Ai, não. Olha. O bebê pode cair. Skye, pode voar e dar uma carona pra aquele bebê até a mãe dele. Tá. Entendido. Deixa comigo, pequeno. Segura. Cadeirinha. Bem a tempo, Skye. Agora só um pouquinho mais pra baixo. Calma. Eu vou descer você. Calma, mamãezona. Vamos devolver o seu filhote. Vamos. Volta a pouco, bebê Dino. Nossa! Preciso chegar no túnel! Ah! Ah! Prefeito Handiger, solta esse filhote agora! Nunca! Ei, filhotes. Eu preciso de uma ajudinha aqui. Já estão muito longe. Como nós vamos chegar lá a tempo? Olhem isso. Uh! Dino Bata! Ei! Oh! No! Rá! Pidgey! Bom trabalho, filhotes! Ah, sem filhote de dinossauro. Ah, e cadê minha cartola? Obrigada, Ryder e Patrulha Canina. O nosso curral ficou novinho em folha. E a mamãe e o bebê Brachisauro agora estão juntos. Sempre que tiver um problema do tamanho de um dinossauro, é só latir por ajuda. Ele falou em dinossauris. Obrigado, Patrulha Canina. Parece que alguém arrumou um novo amigo. E ele até aprendeu a falar cachorrez. Se andam nevando, eu já estou chegando. Aspel! Pela puxada de gelo, Everest. Aqui parece ser um bom lugar, Rubble. Que estranho. É a bebê baleia. Tão fofa. Você deve ter se sentido sozinha aí embaixo, hein? Nossa, que gelado. Baleia brincalhona. Não me acertou. Acho que a bebê baleia sabe que eu não gosto de banho. Prazer em conhecê-la também. Oi, amiguinha. Toca aqui com a sua nadadeira. Frio! Socorro! Bom trabalho, amiguinha. Zuma, o Rubble está na água. Venha com a sua mochila jato pra ajudá-lo. Eu estou pronto pra mergulhar. Patrulha Canina! Vai, 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 vai. Zuma! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Técnico de emergência médica. O Rubble vai precisar de um cobertor bem quentinho quando o Zuma pescá-lo pra fora da água. Eu estou pronto pra um... Resgate! Bela pegada! Que legal! Obrigada, Zuma! Eu quase virei picolé de filhote! Eu só fico feliz por não ter sido eu a cair na água! É, cair! Técnico Marshall de emergência médica aterrissando! Você que pediu cobertor, né? Obrigado, Marshall! Filhotes, temos que continuar levando aquela bebê baleia em direção ao oceano! Vem, amiguinha baleia! Vem, bebê baleia! Eu sei se você consegue! Vem, bebê baleia! Pula! Você consegue! Eu acho que ela não está entendendo! É isso! Essa bebê baleia gosta de brincar! Então vamos tentar brincar de pega-pega! Everest, consegue fazer a bebê te seguir na sua prancha de snowboard? Pega-pega! Deixa comigo! Snowboard! Eu aposto que não me alcança, bebê! Bem, eu só me segui! Muito bem, amiguinha bebê! Agora pula de novo! Assim! Rápido, pessoal! É! Lá vem a brincadeira do pega-pega-baleia! Vem me pegar! Eu acho que isso foi obrigada em baleiês! De nada! A persistência da patrulha canina promoveu o reencontro da baleia sapeca com sua preciosa mãe! Chase! Use seu lançador de boia para pegar a fazendeira Yumi! Para já! Lançador de boias! Marshall! Ajude o Sr. Porter com seus canhões de água! Canhões de água! Ah, não! De novo, não! Como vamos parar essa coisa, Marinha, feroz e furiosa? Sabe, eu não acho que esse polvo seja feroz, prefeita! Ele não está tentando machucar ninguém! Veja como ele aperta os olhos! Ele está procurando alguma coisa, mas não consegue enxergar muito bem o que ele está procurando! Só mantenham longe de mim! Eu não quero aquilo na minha cabeça também! Este aborrecimento não quer me largar! Pare com isso agora! É isso! Este deve ser o bebê do polvo gigante! E todas as coisas que ele está checando são rosas e se parecem com ele! Precisamos levar este bebê de volta para a mãe! Boa sorte para tirá-lo daqui! E se o bebê sair com um agrado? Boa ideia! Uau! Acabou quase tudo! Não olha para mim! Que abacaxi mais gostoso! Pega um pedacinho! Ah, ótimo! Agora ele está cheio! Ah, nem balançando esta criatura sai! Balançando? Ei! Eu encontrei este chocalho de bebê feito com uma chave velha na água! Talvez seja dele! Ah, o que ele está fazendo? Está seguindo o chocalho dele! Está funcionando! Cuidado, Prefeito Rondinger! Precisamos daquele chocalho! Eu posso encontrá-lo! Hã? Com o meu detector de metal! Tem certeza, Rocky? Você vai ter que nadar e se molhar! Se me molhar vai ajudar aquele bebê polvo a voltar para a mãe dele, eu posso fazer isso! Esse é o meu filhote! Eu vi o chocalho cair por aqui! Muito bem! Eu posso fazer isso! Detector de metal! Ele achou! Você foi incrível! Ei! É só água! Muito bem, filhotes! Ainda temos um trabalho para terminar! Eu vou precisar de uma lupa para fazer o bebê ficar tão grande que até a mãe dele vai enxergá-lo! Mas onde é que você vai encontrar uma lupa? Eu vou começar com essa tigela de ponche! Ei! Mamãe! Olha aqui! Ah! Espero que a mãe não esteja tão faminta quanto esse carinha! Ela não está com fome! Só está com saudade do bebê! Beleza, Zuma! Está na hora de fazer barulho! Isso mesmo! Pode vir! Muito bem, Zuma! Já estamos bem longe! Não se preocupe, gatinha! A gente veio te ajudar! Ah! Você é tão fofinha! Ah! Fofinha, mas saltitante! Uau! Não toque nisso, gatinha! O aerobarco vai... ...sair andando! Vem cá! Vamos atrás dela! Como pode uma coisinha tão pequena e tão rápida? Ai! Essa gatinha está me deixando tonta! Se segura! A gente pega ela! Ela está vindo para cá! Se prepara para dirigir! Belo salto, Ryder! Não se preocupa, gatinha! Está tudo bem! Tudo tranquilo! Já passou! Vamos te levar para a terra firme! E te deixar limpinha! Gatinha! Não! Para! Para! Volta aqui, gatinha pequenuxa! Ryder, tem uma menininha aqui procurando por uma gatinha perdida chamada Preciosa! Olha! Gatinha! Meu skate! Acabamos de ver a Preciosa passando de skate! Volta aqui! Preciosa! Meu skate! Aquela gatinha pequenuxa fofuxa pegou meu skate! Essa foi por pouco. Ou não? Temos que achar a gatinha! A dona dela está vindo para cá! Está na hora do seu superfaro, Chase! Preciso de algo que tenha o cheiro dela! Eu tenho a fita dela! Mas vê se toma cuidado! Ela foi... Tim! Para aquele lado! Oh, Tim! Ela está perto! A Preciosa com certeza esteve nesse skate! Mas que belo faro, Chase! Obrigado! Ali! Ela não consegue se segurar! A gente tem que ajudá-la! Marshall! Preciso do seu caminhão de bombeiro o mais rápido que puder! Eu já estou a caminho! Marshall, levanta a escada! A gatinha está lá em cima! Entendido! Cuidado, Marshall! Não se preocupa! Eu vou te descer em segurança! Vem cá! Sai da minha cara! Segura aí, Marshall! Preciosa! Marshall! Desce aqui! Já vou! Ai! Ui! Ui! Ai! 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 Te peguei! Oh, Preciosa! Eu estava tão preocupada! Sua gatinha sapeca! Você tem que agradecer a todos esses filhotes corajosos que te salvaram! E a você também! Obrigada por salvarem a minha gatinha! Vocês são todos heróis! Tchau, gatinha pequenucha fofucha! Quer dizer, não tem de quê! Obrigado! Lembre-se, sempre que precisar da gente, é só latir por ajuda! Vamos cavar! A maré está quase cheia! Deve haver bastante água para levar a baleia de volta! Lá vem a água! Mais alto, mais alto, mais alto! Vamos lá, água! Mais alto! Eu estou achando que a maré não vai subir nem mais um pouquinho que isso! Quem sabe a gente consiga levar a baleinha até a água com um empurrão! Tudo bem, pessoal! Um, dois, três... Empurra! Saúde! Oi! Será que seria possível a Patrulha Canina me ajudar a descer daqui? Ei, parece que é uma outra baleia! Pode ser! As baleias se comunicam com as suas músicas! É mesmo, outra baleia! Aposto que é a mãe dela! Ela está vindo direto para cá! Boa notícia! Sua mãe está vindo! Não é tão boa assim, não! Se ela chegar muito perto, aquela mamãe baleia vai ficar presa também! Duas baleias encalhadas? Isso já é um pouco demais! Capitão Rodovalho, as baleias não são sensíveis ao som? Ah, sim! Uma cacofonia calamitosa! Quer dizer, se assustam com barulhos altos! Então a gente vai ter que fazer barulho o suficiente para mantê-la longe daqui! É melhor você tapar os ouvidos! Vamos fazer barulho! Ela está diminuindo a velocidade! Ótimo! Mas precisamos que ela dê meia volta! Ei, Marshall! Vamos fazer muito barulho! Isso! Ela está voltando! Mas não sabemos até quando ela vai ficar por lá! Nós temos que levar a baleia de volta para a água! Rápido! A maré não está alto o suficiente! Eu já sei! Eu acho que o Rocky pode trazer alguma coisa que possa nos ajudar a deslizar a bebê-baleia de volta para a Bahia! A gente fez exatamente isso de manhã! Perfeito! Obrigado por vir até aqui tão rápido, Rocky! Rocky para o resgate! Pronto, Rocky! Pode desenrolar até o canal! Perfeito! Marshall! Você pode molhar o plástico para que ele fique escorregadinho? É pra já! Excelente! Tudo bem, então! Mãos e patas na obra! Um, dois, três e... Empurre! Não! Eu fiquei todo molhado! Olhem! Tchau, baleinha! Vamos sentir sua falta! Fique bem! O que foi, Rubble? É que... Entrou areia no meu olho! Tem algum filhote com fome depois de todo esse trabalho? Nilton! Eu também! Eu também! Eu também! Bom, eu reconheço que tecnicamente não sou um filhote, mas eu tô mesmo com fome! É por isso que eu sempre trago um tentáculo de lua desidratado feito em casa! Super saboroso! Bom, vocês querem? Não, obrigado! Eu tô bem! Aqui está, filhotes! A gente merece passar o dia na praia! São bons filhotes! Legal! Não tem pra ninguém! E agora vão brincar, vem você também! Ele me segue pra todo lugar! Sobe na cadeirinha! Vamos levá-lo até o ninho! Vamos, Peach! É só me seguir! É só me seguir! Eu vou procurar o último bebê! Muito bem, Peach! Espere a sua mãe aqui! Eu tô bem! Não, obrigado! Eu não sou um pterodátilo! Eu sou um filhote! De cachorro! Eca! Peixe cru! Raider! Me contem que pé está a sua máquina de mover dinossauros? Quase pronta, Prefeita Goodway! Por favor, rápido! A galinheta já não aguenta mais! Não coma isso! São as margaridas da Prefeita Goodway! Eu estava guardando esses biscoitos pra uma emergência... Mas lá vai! Pá! Vem comigo! Ninguém mastiga o ta-ta-ta-ta-ta-ta-taravô! Galinheta! O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? Boia! Tire as garras desse bebê, seu valentão! O que vamos fazer? O que vamos fazer? Perdido. Ai, Sério! Ai, Sério! Ai, Sério! Ai! Ai, Sério! Ai, Sério! Aguenta firme, carinha de pterodátilo. Ô, Rebel, pode me ajudar aqui? Claro. Os dinossauros são como a minha escavadeira, só que maiores e com patas. Você conseguiu! Fico feliz em ajudar mamãe pterodátilo. Sempre que estiverem apuros, é só graznar por ajuda. É, não. Beleza, Rocky. Hora de levar esse desfile... Direto pra floresta. Atirador de linguiça. Aqueles bebês vão ficar maiores e com mais fome rapidinho. Marshall, Skye, preparados? Estamos. Mas, tem certeza de que aqueles pterodátilos vão me seguir? Claro. Você é como se fosse da família. Além disso, eles adoram o cheiro de peixe. Queria não ter perguntado. Esse filhote vai voar! Tchauzinho, passarinhos! Vocês também estão indo embora? Todos eles serão mais felizes na floresta. Tchau, pessoal! Não acho o Wally em lugar nenhum. Espera. Eu tô vendo uma coisa dentro da água. Não é o Wally. Só uma baleia que estava nadando. Hyder, tem uma pilha de conchas de marisco vazias depois do farol. Eu não vejo o Wally. Mas, talvez esteja por perto. Estamos a caminho. Conchas de marisco vazias? O Wally é totalmente louco por mariscos frescos. Vamos lá, dá uma olhada. Seria bom se levássemos um pouco de isca de Wally. Pode deixar comigo. Boia! O Wally vai ficar tentado com esse pau de flutuante de lula seca. Estão comendo toda a comida do Wally. Vamos uma. Temos que ir mais rápido que elas. Até mais, carinhos com pernas. Ainda tem uma querendo carona. Estamos quase lá, Skye. Só tivemos que afastar algumas gaivotas ladras de lula. Vocês não são os únicos. Lá está a pilha de conchas. Vai embora. Não está com saudade das outras gaivotas? Espera. Deixa eu tentar. Show! Show! Uou, Ryder! O seu toque é mágico! Não, o meu. O dele. Então é aqui que o Wally estava escondido. O Wally é a sua nova amiga. Ah, está você, Wally, sumido. Ah, e a sua nova amiga. Que tal se te chamarmos de... Wallynda? Eles gostaram. E gostariam de mais comida. Esse dia especial do Wally deve começar com comidinhas caseiras. Olha como a Wallynda come bem. É, mas o Wally não. Normalmente ele fica maluco com um belo prato de comida. Ah, eu vou ser titio de uma morsa. Por isso que o Wally está dando para a Wallynda toda a comida. A Wallynda vai ter um bebê. Que demais! Um bebezinho morsa? Isso é muito irado. Foi por isso que o Wally sumiu. Ele estava levando comida para a Wallynda. Ela precisa comer bastante para se preparar para o bebê. Wally, você está feliz que vai ser papai? Ah, ah. Ah, ah. Por que o Wally está tão agitado? Olhem como aquela boia está se movendo. Como se tivesse alguma coisa puxando ela. Cadê a Wallynda? Oh, oh. Será que ela está enroscada na corrente da boia? Vamos lá, Zuma. Se ela está presa, temos que soltá-la de lá. Muito bem, Wally. Nos leve até a Wallynda. Ah! Ela estava presa na corrente da boia. O esforço fez ela desmaiar. Isso foi um obrigado de morsa. E não se esqueça. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. Então, Capitão, como estão o Wally e a Wallynda? Gostaria de saber. Eu estou procurando essas duas morsas a semana inteira. Olá! Wally, cadê você? Ah! Já estava na hora. Estamos muito felizes em ver vocês dois. Quer dizer, felizes em ver vocês três. Esse é o bebê morsa mais fofinho de todos. Pega aí. Uau! Mas que bom filhote. É um montão de bons filhotes. Ah! Ah! O remelexo dos filhotés. Olha só esse giro com a cauda. Hayden, é a Kate. Hã? Oi, Marshall. Ah! Oi, Kate. Você está bem? Eu estou bem. Estou ótimo. O Ryder está por aí? Eu tenho uma emergência. O Ryder levou os filhotes para praticar em paraquedismo. Então, eu que fiquei cuidando do farol. Ah, está bom. E quando ele volta? Vai demorar um pouco. Mas não se preocupa. Eu posso ajudar. Muito obrigada. Uns gatinhos fugiram da gaiola e estão todos soltos pela Baía da Aventura. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Mesmo se ele estiver sozinho. Muito obrigada por vir. Um dos gatinhos fugiu para a praia. Vamos lá. Aqui, gatinho. Gatinho. E agora? Eu já volto. Eu tenho a ferramenta perfeita para isso. Eu vou usar a pá do Rubble. Olha. Pá. Lá vai, Kate. Ótimo. Só faltam mais três. Os outros devem estar por aqui em algum lugar. Olha lá uma gatinha. Eu pego ela. Eu pego. Eu pego ela. Não, eu pego. Eu pego ela. Eu pego. Eu me peguei. Faz cócegas. Lá. Espera. Eu tenho a ferramenta perfeita. Vamos garantir que não puja enquanto eu pego os seus amigos. O Marshall está no caso. Rede. Te peguei. Opa. Desculpa por isso, Kate. Rede. Tá tudo bem. Você pegou a gatinha. Peguei? Ah, digo. Peguei. Aqui, gatinho. 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 Ah, não. Ele está indo em direção ao mar aberto. Deixa comigo. Cuidado, gatinho. Não vai cair daí. Vamos nos molhar. Oi, gatinho. Você quer uma carona? Propulsores. Te peguei. Agora só falta um gatinho. Ele está muito alto. Esse é um trabalho para a minha escada. Subir a escada. Aqui, gatinho. Vamos te descer. Ai, tá com medo. Como vai descer ele? Eu acho que eu tenho uma mochila que vai ser útil. Ah, ficou apertado, mas eu espero que voe. Você vai voar até lá em cima. Eu consigo. Asas. Esse filhote vai voar. Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô... Eu consegui. ontem à noite, eu sonhei que os gatos podiam falar. Estranho. O que será que foi isso? Uou! Aquele é o macho? Usando as minhas asas? Com um gatinhoinhoinho super fofo. Uou! Legal! Uou! Segura ele, Kate! Te peguei. Ryder? Marshall! Você conseguiu! Você salvou os gatinhos. Ele tá te agradecendo. Bem, sempre que estiverem apuros, é só me apurar ajuda. Você cuidou mesmo do farol enquanto estávamos fora. Bom filhote. Ryder, a gente acabou de encontrar a bebê elefanta. Ótimo. Onde a encontraram? Na barraca do Marshall. Na minha barraca? Eu acho que ela tá com fome. Ah, não. Ela não tá comendo a minha banana do lanchinho da meia-noite, tá? É, ela meio que tá comendo. Cuidado! Uau! Ela tá com sede também. Os elefantes precisam de muita comida e de muito líquido. Pode ser que a família dela esteja no charco. Talvez possamos fazer a Gilda nos seguir até lá. Rocky? Vem aqui, Ryder. Precisamos encher o caminhão com bananas e fazer a Gilda nos seguir. Tô nessa. Os filhotes da Patrulha Canina preparam mais um plano perfeito. Rocky, encontre-nos nas bananeiras. Zuma, fica de olho na Gilda. Ou quem sabe de orelha. Muito bem. Nós já temos as bananas. O lançador de bananas do Rocky está funcionando. Por que ela não quer entrar? Está com calor e com sede. Ela tá com saudade da família. Marshall, mantém ela ocupada até encontrarmos eles. Sem problema. Canhão de água. Ryder, eu encontrei o irmão da Gilda. E a mãe também. Parece que ela escorregou em um barranco bem íngreme. E não consegue sair. Oh-oh. Isso é um problema. Um grande problema. Que perplexidade. Como puxar um pobre paquiderme de um precipício tão perpendicular? O quê? Precisamos levar a mamãe grandona barranco acima. O Rubble pode ajudar. Oi, Ryder. O que foi? Precisamos da sua grua. Nos encontre no barranco. Rubble, está a postos. Chase, rede. Rue, rede. Muito bem. Rubble, abaixa o gancho. É pra já. Lá vamos nós. Vamos! Vamos! Agora podemos levar esses dois elefantes de volta pra Gilda. Preparado, Rocky? Eu estou! Finalmente a foto perfeita! Ops! Obrigado, Gilda. Tem outro elefante! Cuidado! A família está reunida. A Gilda é uma elefantinha tão fofinha. E vocês são todos bons filhotes. Fizeram um grande trabalho ajudando essa família de elefantes. Uma foto da família elefante feliz? Mas é claro! Excelente ideia! Eu acho que preciso chegar um pouquinho mais perto. A câmera! Obrigado por salvar minha câmera, Gilda. Olha aí, pessoal! A foto perfeita! Uma selfie da bebê elefanta! Vovô, acho que estamos perdidos. É melhor chamar a patrulha canina. Essas paredes altas devem bloquear o sinal. Eu vou pedir ajuda. Socorro! Olha, é a Mandy. Ela me escutou. Algum outro bicho também escutou. Ah, um bebê elefante. Provavelmente seguiu o cheiro do seu sanduíche até o labirinto. Ei, podemos seguir o elefante para fora do labirinto. Dizem que a memória do elefante é muito boa. Mas esse elefante deve ter esquecido essa parte. Voltamos para o mesmo lugar. Já sei. A Mandy pode levar o meu mapa para o Carlos e o Ryder. Vou desenhar a gente no labirinto para eles saberem que precisamos de ajuda. Mandy, por favor, leva isso para o Ryder e para o Carlos. Ryder, daquele lado. A estátua de macaco. Também bate. O labirinto deve estar aqui perto. Fiquem de olhos abertos. Acho que o elefante ouviu alguma coisa. Motores! É a patrulha canina! Socorro! Socorro! Não estão respondendo. Acho que não nos escutaram. Precisamos de mais volume. Talvez o bebê elefante possa ajudar. Ah! 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 Escutem! Escutem! Que estranho! Eu escuto um filhote de elefante e duas outras vozes fingindo que são elefantes. Pode ser o Alex e o Sr. Porter. A gente tem que ir lá ver. Ótimo! Achamos o labirinto. Alguém com um sanduíche de manteiga de amendoim passou por aqui. Será que a patrulha canina ouviu o chamado do elefante? Eu ouviu o Alex. Legal! Vamos achar eles. Pra que lado será que eles foram? Parecem marcas dos tênis do Alex. E aqui parecem pegadas do elefante. Por aqui! Peraí. Não vai dar pra ajudar os porters se a gente se perder também. Chase, sobrevoie o labirinto com seu drone e eu vou ver onde eles estão por aqui. Boa ideia! Olha eles! E eu já vi como chegar lá. Venham comigo. Vovô, é o drone do Chase. A patrulha canina chegou. Vamos ser salvos. Vamos ser salvos. Tô vendo eles. Patrulha canina. Desse lado. Não, Alex. Não suba nessas paredes caídas. É perigoso demais. Ele tem razão. Tracker, você pode puxar o Alex? Sim, Ryder. Cabos. Isso foi da hora. Obrigado, Tracker. De nada, Alex. Agora é a vez do Sr. Porca. Chase, use sua tirolesa. Pode deixar. Ruh! Tirolesa! Ryder, filhotes, o bebê elefante ainda tá preso. Um elefante é pesado demais pra mim ou o Tracker levantar. Mesmo sendo um bebê. Então precisamos de uma solução mais forte. Rubble, vem rápido pro labirinto. O drone do Chase vai te mostrar o caminho. O Rubble está a postos. Alguém pediu uma ajudinha? Precisa levantar essas paredes pra libertar o filhote de elefante preso. Pode deixar comigo. Você tá livre, bebê elefante. Fantasticão, Rubble. E bem rápido. Tão rápido. Foi uma ajuda bem forte. Não foi mesmo? Ryder, eu achei o balão do Travis. Que bom, Everest. A gente vai até aí. O balão é dele mesmo. Mas cadê o Travis? Vejam se encontram alguma pista aqui por perto. Nossa, é um buraco bem grandão. Temos que achar alguma coisa pra colar nele. Não tem muita coisa aqui. Mas eu sei que vou achar alguma coisa pra reutilizar. Ryder, achei pegadas de pinguim. E de uma pessoa. O Travis deve ter ido pra aquele lado. Muito bem, Everest. Veja se alcança ele enquanto eu ajudo o Rocky a consertar o balão. Deixa comigo, Ryder. Nossa, até as casas em Marte são vermelhas. Oh, e essa daí deve ser sua família marciana. Ah, o prazer é todo meu. Alguém pode ajudar a consertar o meu balão? Ah, obrigado. Isso aqui parece um peixe da Terra. E tem cheiro de peixe também. Existem tantas semelhanças entre nossos dois planetas. Isso pode não funcionar no balão. Mas eu tô com muita fome. Será que teria algum sushi man aqui em Marte? Não tem problema. Obrigado pelo peixe. Opa, temos uma expressão na Terra para situações como essa. Foi mal. As pegadas vão até a caverna. O Travis deve estar lá dentro. Felizmente, antes de me tornar um explorador, eu fui um grande líder de torcida. Valdir! Travis! Nossa, a patrulha canina viajou até Marte só pra me resgatar. Eu ia te pegar com o meu snowmobile, mas eu não posso chegar mais perto. Ele é pesado demais. Cola. Ótimo. O remendo tá no lugar. Hyder, achei o Travis numa caverna. Mas tá perigoso demais pra resgatá-lo com o meu snowmobile. Entendido, Everwest. A ajuda já tá a caminho. Rubble, preciso usar seu flutuador pra resgatar o Travis. O Rubble está a postos. Não se preocupem, Pinguim. Eu vou ajudar vocês. Venham comigo. Desse jeito. Rápido, Rubble. Travis, você tá bem? Melhor agora que a patrulha canina chegou. Eu não sabia que a gravidade era tão forte aqui em Marte. Marte? Ah, Travis, a gente não tá em Marte. Pega no meu flutuador e segura firme. Peguei! Bom trabalho, filhotes. Todo mundo já saiu? Ah, não. Parece que é o meu amiguinho. Ainda deve estar lá dentro. Vou tirar ele de lá. Não esquenta. Eu vim ajudar. Ah, eu não entro. Mas você sai. Garra! Garra! Pode sair, pequenininho. Olha que coisa incrível. Marte mudou de cor de repente. Não está mais vermelho. Ryder, o Travis não sabe que tá na Antártica. Ele acha que tá em outro planeta. Travis, você devia saber que... E tem ar em Marte. Hoje o dia foi mesmo repleto de descobertas fascinantes. Mas nada como descobrir que meu balão de confiança está voando de novo. Novinho em folha. Valeu, Rocky. Agora só preciso do meu mapa espacial pra voltar pra Terra. Desculpa, Travis, mas eu tive que usar o seu mapa pra remendar o furo. Sem problema. Vou contar com meus bons instintos de explorador para achar meu caminho. Pra onde vou, é onde eu estou. Patrulha Canina, obrigado por tudo. Ah, de nada. Sempre que ficar... Preso no outro planeta, é só latir por ajuda. Tchau! Marshall, você fez um novo MAGS. Um novo quê? Melhor amigo ganso pra sempre. Uou! Ah, desculpa, Felpudo. Tchauzinho, Gansos. Acho que é hora de ir. A gente vai sentir falta de vocês por aqui. Cadê o Felpudo? Felpudo! Cadê você? Felpudo! Onde ele foi? Haider! Felpudo sumiu. A gente tem que achar ele antes que o bando vá embora. O Felpudo sumiu? Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Felpudo! Ah, tchau! Ah, tchau! Ah, tchau! Ah, tchau! Ah, tchau! O Felpudo... Tchau! Passou por aqui. Escutem. Parece que é o Felpudo. Olha lá em cima. Aquelas gaivotas estão roubando a comida do Felpudo. Vê se escolhe alguém do seu tamanho! Felpudo, vou aqui pra baixo. Mas não dá. Aquela embalagem de refrigerante tá prendendo a asinha dele. Ele vai cair. Marshall, rápido! Use a escada pra trazer ele pra baixo. Tá, deixa comigo. Fique longe desse pão! Eu já tô chegando, Felpudo! Não! Usa o seu capacete! É isso aí! Bela pegada, Marshall! Agora vamos tirar isso de você. Uou! Eu tô bem. Felpudo, lá vai seu bando. Você precisa alcançá-los. Não se preocupa, Felpudo. Quando você voar de volta pro norte, a gente te vê de novo. E quando você migrar pro sul, você vê a gente de novo. E aí, quando você voltar pro norte... Ah, Marshall, o Felpudo precisa partir. Pode ir. É só bater as asas que você alcança eles. Eu acho que ele não quer ir embora. Se ele não for agora, ele não vai alcançar o bando. O pequeno ganso tem que ficar com a sua família, Marshall. O que a gente pode fazer? Eu já sei! Você promete que não vai levar essa coisa muito alto? Tipo, mais alto que o meu nariz? Marshall, você não tem medo de altura. Você acabou de escalar até o telhado da estação de trem. Tudo bem. Eu vou fazer isso. Vamos voar pro céu! Assim não é muito alto. Ah, tudo bem. Agora tá ficando alto. Vem cá, Felpudo. É hora de voar. Voa! Voa! É isso aí, Felpudo. Vamos lá! Lembre-se, Felpudo. Sempre que estiverem apuros, é só graznar por ajuda. Tchau, Felpudo. Tenha um bom voo. Seu ganso sapequinha. Vocês fizeram um ótimo trabalho hoje. Um monte de bons filhotes. Tchau, Felpudo. Tchau, Felpudo. Tchau, Felpudo. Eu tô conseguindo. Galinheta? Uou!